...especial no treino do Atlético, o sertanejo Guilherme, da dupla Hugo e Guilherme, visitou o CT do Dragão, depois de alguns anos afastado. Ele, que é cria da região, matou a saudade. Eu fiquei feliz demais por ver como o CT tá lindo, tá bonito. Eu sou aqui da época, eu morei aqui no setor 20 anos, mudei tem 3 anos, como eu tinha te falado, né? E na época aqui não era nada parecido. Tinha um dragão desse? Esse dragão não tinha não, ainda não existia ele não. A visita vem no momento chave para a equipe. No domingo, o Atlético enfrenta o líder Goiás no estádio Antônio Ascioli. Uma vitória no clássico representaria ainda o fim da invencibilidade do líder do Goianão. E um passo importante para o dragão terminar a primeira fase na ponta da tabela. A invencibilidade deles é deles, né? Por algum mérito. Mas claro que se a gente puder quebrar isso aí, essa sequência positiva deles, vai ser bem bacana. No primeiro clássico, o Goiás levou a melhor. Goleada de 3 a 0. Para a segunda partida, a equipe garante que a história é outra. Além de ter a vantagem da torcida única, o Atlético vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Chegou muita gente nova, né? E agora a gente tem um time mais encorpado, né? Um coletivo mais qualificado, né? Eu creio que temos tudo para fazer um bom jogo. E a torcida rubro-negra promete comparecer em peso no clássico de domingo. Tem o show no sábado, eu acho que domingo no meio-dia eu já estou aí, eu quero ir no jogo, já falei para os meninos. Sempre que eu vou no jogo, dá certo. Vamos ver. Tchau, tchau.